VEJO AS MESMAS COISAS Lágrimas no rosto de criança Sem fé e esperança Um país que lembra o mundo inteiro Que tem tudo pra ser o primeiro Um farol de sono e alegria E pode ser um dia Coração do mundo A pátria do evangelho Levando amor a todos os viventes Quero extintos todos os luzes Em resposta às nossas orações E o milagre de ver grande o meu país E assim nunca mais Meus olhos vão ver tanta dor Nunca mais Alguém chorando sem amor Nunca mais Meu chão coberto em pranto Deitaremos no manto Da luz do Senhor E assim nunca mais Meus olhos vão ver tanta dor Nunca mais Alguém chorando sem amor Nunca mais Meu chão coberto em pranto Deitaremos no manto Da luz do Senhor Vejo as mesmas coisas todo dia Vejo muito mais Do que eu queria Lágrimas no rosto de criança Sem fé e esperança Coração do mundo A pátria do evangelho Levando amor a todos os viventes Quero extintos todos os luzes Em resposta às nossas orações Que o milagre de ver grande o meu país E assim nunca mais Meus olhos vão ver tanta dor Meus olhos vão ver tanta dor Nunca mais Alguém chorando sem amor Nunca mais Meu chão coberto em pranto Deitaremos no manto Da luz do Senhor E assim nunca mais Meus olhos vão ver tanta dor Nunca mais Nunca mais Alguém chorando sem amor Nunca mais Meu chão coberto em pranto Deitaremos no manto Da luz do Senhor O meu chão coberto em pranto Legenda Adriana Zanotto